Marcinha Souza Enfim, você não me convenceu Essa história que você falou Que não me ama, espere, por favor Tá tão difícil acreditar que acabou Se fui eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar Tudo outra vez Onde que eu errei? Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar Tudo outra vez Marcinha Souza Tô te esperando, diz que vai voltar Tô ansiosa pra poder te amar Ficar juntinhos E nunca mais nos separar Se fui eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar Tudo outra vez Onde que eu errei? Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar Tudo outra vez Tente entender, me deixe tentar 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 Obrigado.